Boa tarde nível 2, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de arte nós vamos aprender um pouco mais sobre o modo de produzir arte. Agora nós vamos aprender sobre o modo de produzir arte dos povos europeus, quando eles chegaram aqui no Brasil e encontraram com os indígenas, porque nós já vimos o modo de produzir arte dos indígenas, não é isso? Nós vimos que os indígenas gostavam de usar formas geométricas nas suas pinturas corporais, que eles gostavam de pintar o seu corpo em festas, em ocasiões de festas, praias, guerras e tudo mais, que eles gostavam de peças teatrais, onde eles encenavam as lendas e passavam seus conhecimentos para seus descendentes, né? Eles gostavam também de fazer colares, cocares, né? Pra se enfeitar e tudo mais. Só que agora a gente vai ver o costume de um povo totalmente diferente, que eram os portugueses que vieram para o Brasil, né? E nós vamos ver que eles trouxeram também uma forma de produzir arte bem diferente da forma de produzir arte dos indígenas, tá bom? Então hoje nós vamos fazer as atividades da ficha número 7. Vamos lá? A gente vai ler pra vocês. A arte registra a história de um povo, dando-nos a oportunidade de resgatá-la sempre que necessário. Então através da arte a gente consegue aprender um pouco mais sobre diversos povos, né? É observando a arte indígena que a gente consegue observar que os indígenas eles têm uma relação profunda de respeito com a natureza, né? E isso é muito interessante, né? Através da arte também nós conseguimos observar que os indígenas são povos de cultura oral, né? Os indígenas, eles não sabiam escrever. Então como que eles transmitiam os seus conhecimentos? Através da contação de histórias, né? Eles contavam lendas sobre o surgimento de algumas coisas, né? Para os seus filhos, seus netos, para transmitir o conhecimento. Era uma forma de arte e uma forma de transmitir os ensinamentos. Muito interessante, né? Tudo isso faz parte da história, né? Desses povos. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre a história dos povos europeus. Vamos lá? Então a tia vai contar uma história pra vocês agora. Há muitos anos atrás, muito, muito, muito tempo mesmo atrás, uma família, né? De reis vieram para o Brasil, né? Veio o rei, né? Que era o Dom João VI, a sua mãe, que era a rainha, né? Dona Maria, também chamada de Dona Maria, a louca, né? Porque ela tinha alguns problemas mentais. E na época as pessoas que tinham alguns problemas assim, elas, na verdade, elas não eram consideradas como doentes. Elas eram consideradas como loucas, né? Tudo mais. E também vieram, veio a esposa, né? Do Dom João VI, e veio também o filho dele, Dom Pedro I. O Dom Pedro I, ele vai ficar aqui no Brasil e ele vai se casar aqui no Brasil. Ele vai se casar com uma moça que também era uma princesa e se chamava Dona Maria. E essa imagem que tem aí na ficha número 7 de vocês, é a história, né? Ela conta, vamos dizer assim, um pouquinho da história do casamento do Dom Pedro I com a Dona Amélia, né? Ele era um príncipe e ela uma princesa de verdade, tá? Eles não são dos contos de fadas, não. Eles são príncipe e princesa da vida real. Olha que legal, um príncipe e uma princesa de verdade no Brasil e se casaram aqui. Olha só essa imagem aí na ficha 7 de vocês sobre o casamento deles. Olha o vestido que ela está usando, olha que bonito o vestido dela. Olha a roupa de príncipe dele. Muito bonito, né? Muito legal. Então, agora a tia vai ler para vocês esse texto que está nesse quadrinho bege aí em cima. A família real, que é a família do rei, valorizava a música, as artes plásticas, que são as pinturas, né? Europeias. Assim, Dom João VI, que era o rei, o pai desse rapaz que está casando aí, convidou alguns pintores franceses para registrar momentos históricos do Brasil. Então, quando ele veio, ele morava em Portugal, esse rei e a sua família. E quando ele vem para o Brasil, ele traz alguns pintores para pintar as paisagens lindas do Brasil e também alguns momentos importantes da história do Brasil, né? Inclusive, o casamento do seu filho, Dom Pedro I, com a princesa Dona Amélia, como a gente pode ver nessa figura aí. Um desses mestres foi Jean-Baptiste Debré, que pintou o casamento de Dom Pedro I e Dona Amélia, usando óleo sobre tela. Óleo sobre tela é uma técnica de pintura, tá, galerinha? E esse rapaz, né, chamado de Debré, ele era um pintor muito famoso, né? Ele vai pintar diversas cenas do Brasil, inclusive ele que pintou esse casamento aí. Olha que bonita essa cena, muito legal, né? Agora, a atividade para vocês é o seguinte, essa imagem que mostra o casamento do Dom Pedro I, ela representa um momento importante na vida do Dom Pedro, na vida da sua família, né? Que foi o seu casamento. Agora, você vai fechar os seus olhos e imaginar um momento que foi muito legal na sua vida. Imaginou? Um momento que foi muito, muito, muito marcante na sua vida e que você lembra até hoje, você fica muito feliz quando você lembra desse dia. Então, tá bom. Ó, tente recordar-se de um momento que você viveu com um amigo e represente o abaixo, né? Pode ser algum momento nas nossas aulas de artes, de alguma atividade que a gente fez na escola, pode ser um momento que você estava na sua igreja, você teve alguma vivência legal lá na sua igreja com seus amigos, pode ser na casa do vovô, da vovó, né, com os primos, pode ser em casa com seus irmãozinhos, né, com seus amigos, não sei, né? Pode ser qualquer lugar que você esteve, que você, alguma coisa, algum aniversário que você foi, alguma festa, né? Algum dia, alguma noite do pijama, pode ser qualquer coisa. Algum dia que você foi nadar, foi no clube, né, e foi com alguns amigos. E aí você vai registrar o desenho desse dia que ficou muito marcado na sua mente. Toda vez que você pensa em um momento feliz, você lembra desse dia, tá? E você vai desenhar esse momento aí, tá legal? Desenha você, seu amigo, o lugar onde vocês estão, pra ficar bem interessante. Igual o desenho, né, igual a imagem do casamento do Dom Pedro, né? Tem ele, a Dona Amélia, os convidados. Então você também vai fazer a sua obra de arte, tá? A história da sua vida aí. Bem legal esse dia que marcou a sua vida. Você vai fazer bem caprichado, combinado? Então tá legal. Depois, se vocês quiserem, pode me mandar as fotos, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima aula.